Na hora de comprar passagens aéreas, muita gente fica na dúvida a respeito de como os preços e tarifas são cobrados. As questões recorrentes e a grande insegurança acontecem porque as pessoas imaginam que os bilhetes aéreos possuem preços fixos como outros produtos, como roupas e comida, por exemplo. As passagens aéreas possuem um formato dinâmico de precificação, que faz com que seus valores sejam diferentes inclusive em passagens do mesmo voo. Essas variações dependem de diferentes fatores e conhecer como funciona o sistema de preços e tarifas é uma condição fundamental para garantir mais economia e conforto nas viagens. Mas vocês já se perguntaram, por exemplo, como funcionam os preços das passagens aéreas? Como podemos baixar os preços das passagens aqui no Brasil? Então veja agora aqui comigo. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir que me sigam no meu Instagram que é diogano com dois O's. Caso vocês queiram, tenham contato direto comigo. Então é isso galera, vamos lá. Diferenciação de preços de passagens aéreas no mesmo voo. As passagens aéreas no mesmo voo nunca possuem valores iguais. Por exemplo, um passageiro pode pagar R$ 60,00, outro R$ 100,00 e o terceiro R$ 250,00 por poltrona. Tudo isso no mesmo voo com o mesmo local de partida e de destino. Mas afinal de contas, por que isso acontece? O fato é que as empresas aéreas dividem o avião por partes e cada região custa determinado preço. Além disso, diferentes tipos de vantagens influenciam nos valores. Por exemplo, clientes que podem alterar datas de passagem sem custos, a mais, acabam pagando preços maiores. Já aqueles credenciados em programas de fidelidade ganham milhas e assim economizam mais. Conceito de conjunto de poltronas. As companhias aéreas, além de dividir a aeronave em partes e tabelar preços conforme a repartição, também reservam um pequeno número de poltronas com valores promocionais. Isso explica o porquê, muitas vezes, as pessoas conseguem achar passagem aéreas muito mais em conta. Classe tarifária nas passagem aéreas. As diferentes classes de tarifas são mais alguns pontos que determinam a distinção de preços das passagem aéreas. Você certamente já ouviu alguém dizer que nos voos existem serviços para cada tipo de classe econômica. Assim, quem viaja de primeira classe, paga preços maiores, uma vez que aproveita mais benefícios. Já quem vai de classe econômica não tem tantas regalias assim. Assim, os valores dos bilhetes ficam mais baratos. Mecânica das promoções de passagem aéreas. Existem várias formas das companhias aéreas definirem as promoções. Um tipo muito tradicional é o seguinte. Vamos supor que as poltronas pré-localizadas no fundo do avião região D tenham queda de preço de R$ 150,00 para R$ 70,00. Assim que todas as poltronas D com esse valor promocional forem vendidas, a companhia aérea passará a vender apenas as poltronas das outras regiões. Ou seja, as mais baratas sequencialmente serão as das regiões C, que podem não ter ofertas, e assim custar R$ 300,00, por exemplo. O veto ao despacho gratuito de bagagens é fundamental para a redução dos preços. E tendo a lógica. O caso da cobrança por bagagens despachadas diz muito sobre como os nossos instintos têm dificuldade de lidar com a lógica da economia. Havia uma lei exigindo a gratuidade dos espaços de malas nos aviões. A lei caiu há um tempo e os preços para quem vier só com bagagem de mão não baixaram. A opinião pública chiou com razão. Só tem uma coisa. Os preços não baixaram por falta de concorrência. Temos poucas companhias aéreas aqui. Um jeito de promover concorrência é abrir o mercado para companhias gringas de baixo custo e baixa tarifa. Essas companhias, por exemplo, como a Rino Air, EasyJet, Southwest, inventaram o conceito de aviação popular na Europa e nos Estados Unidos. Seus modelos de negócio foram copiados assim aqui pela Gol e pela Azul, o que propiciou a muita gente trocar o ônus pelo avião. A Gol e a Azul, porém, se agigantaram. Seus cursos de operação cresceram e os preços das passagens foram subindo. Como não apareceram concorrentes sérios, fora já falei da Avianca. Agora as duas mais a Latam formam um tripólio e podem manter os preços na estratosfera, com ou sem lei da gratuidade para bagagens. Como quebrar isso? Abrindo o mercado para as low-costes gringas. Só que o modelo de negócio atual das low-costes não lhes permite operar em países onde hajam leis restritivas a cobranças adicionais. Rino Air, Southwest, Alaska e companhia vendem passagens baratas para quem pretende fazer uma viagem básica, sem bagagem despachada, sem comida, sem nada. E aí enfiam a faca em quem quiser alguma dessas amenidades. Elas jogam com a psicologia também, depois que você compra a passagem, sem que o bolso doa. Fica mais aberta a ideia de pagar por extras. Funciona mais ou menos como quando nós vamos a um McDonald's, por exemplo. Nós compramos um lanche simples, só com um hambúrguer que sai a um valor muito mais em conta. Porém, se adicionarmos bacon, batata, refrigerante e outros, pode ficar um custo muito maior. Concorda? A Rino Air mesmo estudou cobrar pelo uso dos banheiros, no que foi devidamente vetada, já que banheiro em transporte coletivo é saúde pública, não amenidade. Seja como for, a low-costes entende que o único jeito de atrair clientes é com tarifas baixas. Então tenta dar um jeito de oferecer passagens mais baratas que a da concorrência sem falir. E esse jeito é fazer com que o sujeito que quer despachar bagagens e comer subsídio, a viagem do resto. Dessa forma, eles não operam em países em que o braço da lei exige despacho e gratuito de bagagens. Para quebrar o tripólio, precisamos da low-costes operando por aqui. Caso elas venham, ou as nossas companhias baixem os preços, ou serão escorraçadas no mercado. Conclusão, o veto da gratuidade obrigatória das malas despachadas é bem-vindo. Tão bem-vindo quanto seria o fim da obrigatoriedade da meia-entrada, que só fez com que o Brasil tivesse os shows mais caros do mundo, para quem não é estudante, idoso ou falsário. Como conseguir boas promoções de passagens aéreas? Procure acompanhar frequentemente os sites e redes sociais das companhias aéreas. Elas sempre divulgam as promoções. Existem também alguns aplicativos para smartphones que realizam a busca de bilhetes aéreos em promoção. De qualquer forma, avalie muito bem a data de divulgação, o prazo e se a promoção realmente é verdadeira. Há muitos casos de golpes e enganações, principalmente na internet. O planejamento também é fundamental para qualquer viagem. Tomar as providências em cima da hora pode causar imprevistos mais gastos e, consequentemente, muitos transtornos. Então é isso, galera. Além de até melhorar muito os valores das passagens aéreas aqui no Brasil, ainda tem que melhorar muito para que assim todos nós possamos usar frequentemente. Tem alguma dúvida ou sugestão? Me diga aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima, galera. Fui! E aí 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 E aí